E aí galera da TV Replay, eu o repórter Felomeno e a minha mulher mais ou menos Estaremos fazendo a cobertura da terceira noite da festa da Corrida da Galinha Lá na cidade de São Beto do UNA E você é nosso convidado a conferir aqui na TV Replay O que é bom, se repete Agora Pelomeno, me dá um calce agora que nós vamos se embora Senão a gente chega tarde demais, chega, vem se embora Tchau galera, a gente se vê lá